A CIDADE NO BRASIL E é ISS, tá ligado meu parceiro, vê se cresce Foi bem comigo mano, na moral não sou conosco Tá falando de talento, mas pra me ganhar tá ouço Tudo bem, tá ouço a parte, cê quer falar de talento Te ganhar é um chocolate, goleada nesse campo É meu trampo, você ainda tem que me ganhar O cuidado do seu sarampo Tá ligado meu parceiro, cê quer falar de sarampo Mas a rima, minha rima vale mais que ouro branco Mas já soube meu parceiro, é talento Eu te marco, te bato, para que nesse momento De preferência não tem essência do jeito Você quer ser ouro branco, mas o rap é ouro dos pretos Aí, cê não entendeu essa ideologia Então eu subo a temperatura e cê morre de cotemia Nada a ver meu parceiro, cê é vacilão Realmente é a cultura de você, mas isso virou união Vou tá ligado meu parceiro, na moral, cê já é inteligente Não vem querer separar a gente Claro meu mano, por isso que eu digo que minha lírica é uma bazooka Hoje eu digo que união não faz somente o açúcar Cê tá ligado? Com a gente não é quem possa Você disse a cultura de vocês Se é a união, então a cultura é nossa Isso mesmo que eu falei Tá ligado meu parceiro, e na rima eu sou sensei Então pega a lisa meu mano, não finja Enquanto nessa porra eu sou sensei Não se contente com ninja Não me contente com ninja meu mano, cê sabe que eu rima sim Hoje cê tem que respeitar o Eireme e tá Manoel Eiro sem mim Então você sabe meu mano, agora você vai morrer Cê vai perder antes dos reclames do Plim Plim Pega a visão parceiro, cê quer bala de Selim Mas cê só ganha essa porra se a batalha tiver sem mim Boa! 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 Vamos pro primeiro rando! Quem tem no começo, DJ Jack, solta aí porra! Vem! 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 solder! Vai! Ronda Puntual! Batalha do하다! ustedes querem ver? sangue!! Ponta mão pro alto quem passou de Osnodorante E quem que vocês querem ver? sangue!! uou, 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 uou. Ae! Ó, ó, não. Então pega a visão parceiro, eu to tranquão. O seu rumo é real, mas você vai me ganhar? Não. Mas eu não perdi aqui parceiro, arrima ninguém comigo mano. Vai pra puta que parei. Tá tudo bem, isso não tava escrito. Em meio a mil nãos do mundo, é nesse sim que eu acredito. Se liga meu parceiro, cê vai voltar de ré Se o mundo disser não, o resto sobra a fé Nada vem meu parceiro, é sério, eu vou ser maneirar É voltar de ré, mas hoje cê vai manobrar Mas tá suave meu parceiro, olha essa roda Eu te ganho nessa porra, nem preciso de manobra Nada vem meu parceiro, você ganha contra a faça Cê quer falar de manobra, manobra só na sua massa Aí parceiro, por isso que você é um reaça E cê nunca aprendeu o que é pensar fora da casa Mas tá suave meu parceiro, eu vou falar É massa pra sua idade, tá faltando massa muscular Nessa porra, pro corrida, hoje eu vou te ultrapassar Tá faltando, mas eu manjo improvisado Tá magrinho que nem eu, é o sujo falando do mal lavado Na moral, essa é disciplina Tua mãe vai te tomar carró e tu vai ganhar proteína Tá ligado meu parceiro, é proteína Eu não sou magro igual você, mas o foda que minha postura tá em dia A corna tá em dia, sabe que eu não sou doutor Tá em dia como passa bermuda de pescador Lá eu não, sem ligação, tô improvisando O copo é muito reto, sem liga, tô te gastando Vai tá suave meu parceiro, aqui no frio É bermuda de pescador e você que vem com bermuda de dor Eu não vim aqui ser amassado e na bermuda de dormir Porque eu tô sonhando acordado Palmas, 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 palmas Pequeno jeitão, pequeno jeitão Muita sangue rapaziada Pede, pede, pede já Rapaziada, puta o barulho Pra quem curtiu as rimas do meu mano, pequenino Barulho ensineu É confirmar, meu Pequenino Pequenino e pegar no final, seguro Garoto, né